Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos aí para mais um vídeo educativo de setups importantes do Método Oliver para um detalhe bem interessante hoje, a questão da qualidade, a questão do encaixe perfeito do setup. E eu peguei o dia de hoje porque realmente o dia de hoje se encaixou perfeitamente num setup que eu quero mostrar para vocês. Esse vídeo faz parte de uma coletana de vídeos. Eu já expliquei esse setup, mas agora com esse dia hoje eu posso explicar melhor e vocês vão entender bem interessante realmente como se encaixa perfeitamente, como ao invés de nós ficarmos espalhando ordens e entrando em qualquer setup, como a escolha ideal dos setups pode aí dar um gain interessante. Ok? Então vamos ver aí da configuração, da perfeição aí da configuração, vamos estudar um pouco e vamos conversar a respeito. Pessoal, então nós temos o dia de hoje, o dia 3 de setembro de 2019, e nós tivemos aqui um setup muito interessante para mostrar para vocês como ele se encaixa perfeitamente aí no treinamento que eu dou para vocês, que eu passo. Então vamos conversar a respeito dele, ok? O que eu quero mostrar para vocês? Nós tivemos aqui um CAS, não é, pessoal? Então vamos estudar, aqui é o CAS, tá? 1, 2, 3, 4, 5 candles. Depois de 5 candles, numa mesma cor, nós podemos pensar num trade contra a tendência. Nesse caso é um Climate Advanced Cell, é uma venda de avanço climático, ok? Então vamos conversar a respeito. Vamos aqui para os slides, esses são uma parte dos slides aí que eu mostro na minha mentoria. Então, principais setups, Oliver VLS, o CDB e o CAS operacional, ok? Vamos ver o que aconteceu hoje para ver se encaixa perfeitamente? Vamos lá. Eu vou falar a venda, né? A venda do CAS, ok? Então a venda do CAS deve ser feita na superação e na perda, respectivamente, do candle de reversão. Então a venda do CAS deve ser feita na perda de um candle de reversão. Então, nota é importante, tá? Então nota é importante, ok? Qual que é a nota importante? Toma-se como candle de reversão, no caso um CAS, né? É uma TT ou um candle de cor oposta ao candles prévios, certo? Perfeito. Nós temos isso? Nós temos um candle de reversão, uma TT ou um candle de cor oposta aos candles prévios, aqui? Temos, né, pessoal? Temos. Nós não temos uma TT, mas temos um candle de reversão da cor oposta. Qual que é? Primeiro, então nós temos que ter, no mínimo, cinco candles de alta, para ter um CAS, no mínimo, ok? A partir do candle candle, nós podemos observar se formar uma TT ou um candle de reversão de cor oposta. O que nós temos aqui? Nós temos um candle de cor oposta, que pode ser considerado um candle de reversão. Então, qual que é o CAS aqui? Esse CAS se encaixou perfeitamente? Sim, se encaixou perfeitamente. Pelo método Oliver, pelo setup do CAS, nós temos uma venda na perda desse candle vermelho. Vamos continuar o estudo? Vamos lá, então. Então, stop, mínimo de 200 pontos no mini índice ou tamanho do candle de reversão. Escolhe-se o que for maior. É o stop mínimo. Esse candle aqui, ele tem um stop. Se você colocar o stop aqui, ele vai ter um candle de 225 pontos. Um stop de 225 pontos. É um stop aceitável? Totalmente, pessoal. Totalmente. Então, nós estamos vendo como está bem configurado esse setup. Então, o que nós temos? Nós temos, novamente, cinco candles. Agora, isso é bastante infarto. Nós temos cinco candles de alta que podem chamar um CAS. Perfeito? Perfeito. Nós temos um candle de reversão? Não. Uma TT? Não. Mas nós temos um candle aqui, que pode ser considerado um candle de reversão, porque ele é na cor oposta aos candles prévios. Então, nós temos um candle oposto. O stop está muito tranquilo? Está muito tranquilo. Stop bem tranquilo. Tá? Vamos ver se nós temos outros detalhes. Tá? Alvo região da média móvel de 20. Então, aqui nós estamos falando aqui de qualidade do setup. Se eu tenho um alvo que é na região da média móvel de 20, é uma região, né? Não é o A, o exato ponto, a região da média móvel de 20. Onde está a média móvel de 20? A média móvel de 20 está a 600 pontos. 600 pontos. Então, o que que quem estuda o método Oliver, quem aprende os setups e opera conforme a regra, você tem nesse caso, se a sua saída é na média móvel de 20, ok? Nós temos um setup aí de extremo valor, porque se nós olharmos aqui o stop para o alvo, nós temos quase 3 para 1. Esse é o golden goal de todos os traders. Isso é o que todo mundo quer. Então, nós temos aí uma situação ideal, extremamente interessante. Então, eu estou utilizando esse dia, tá? Por quê? Para mostrar para vocês que eu vejo muitos traders se preocupando em ficar batendo cabeça aqui, que, obviamente, é possível, tá, pessoal? É possível. Eu consigo extrair dinheiro daqui. Mas, na hora que existe uma probabilidade como essa, uma coisa clara como essa, um setup claro, esse setup é o golden goal para nós traders. Quem conhece, quem conhece o método Oliver, tá, e quem estuda, principalmente por esses slides aqui, operando certinho, fazendo o operacional, torna-se muito interessante. Muito interessante. Perfeito, pessoal? Então, esse é o Climate Advanced Cell. Eu deixarei o link aí de um vídeo que eu fiz há quase 3 anos atrás, falando sobre esse setup, sobre várias nuances desse setup, mas agora estou dando mais claramente para vocês de uma forma mais descomplicada, mais rápida, mais intuitiva, utilizando dessa ferramenta que nós temos, esse dia que nós tivemos aí, para... Foi um dia fácil aqui? Não. Definitivamente não foi um dia fácil. Porém, o setup mais claro que nós tivemos aqui foi um setup de extremo valor. Muito interessante esse setup. Por quê? Porque tem qualidade. À medida em que você tem... Quanto mais distante o setup estiver do seu alvo, mais qualidade, maior é a qualidade do seu setup. Ok? Obviamente, pessoal, por a média móvel, que a média móvel mãe de 200 estar aqui, não está nada errado quem fizer uma parcial aqui. Certo? Só que essa parcial aqui, ela tem já um para um, né? Então, é um trade extremamente interessante, porque só a parcial já dá um para um. E não são todos os setups que é possível uma parcial aí de um para um. Então, utilizando esse dia aí para mostrar o que é possível fazer com esse método maravilhoso que eu considero aí um dos melhores métodos do mundo e que eu fiz algumas adaptações. Isso aqui são adaptações minhas, tá, pessoal? Para o nosso mercado nacional. Ok? Eu peguei o método dele e dei uma adaptada aí para o nosso mercado, que tem algumas nuancesinhas. o nosso mercado tem algumas nuancesinhas. Aqui tem todos os slides explicando aí dos possíveis pontos de entrada, tanto do CDB quanto do CAS e as regiões definidas de saída. Ok? E, obviamente, tem umas avaliações de qualidade aí para todos os traders poderem ser aí mais consistentes. O objetivo realmente é a consistência. E esse dia realmente foi bem traduzido aí pelo CAS. Ok, pessoal? É isso que eu gostaria de deixar aí para vocês. Quem quiser mais informações, o meu contato estará abaixo aí na descrição do vídeo. deixem o seu like e também façam a sua inscrição no canal para conhecer mais sobre esse canal aí que está cheio de novidades aí bem produtivas para todos vocês. abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.